Olá pessoal, hoje trago-vos aqui a minha opinião sobre dois livros, sendo que um deles, vou já poluí-me primeiro, senão vocês vão-se embora e não veem o vídeo até ao fim, não me intrigava tanto um thriller assim deste género, desde o The Kind Worth Killing de Peter Swanson, para vocês verem. E o último livro que me faltava ler da Taylor Jenkins, read One True Love. Não é One True Love, não, eu já li tanto este mês. É Love qualquer coisa, como é que isto se chama? Ai Jesus. Maybe in another life, One True Love foi outro. Pessoal, eu fico em maluca com este thriller, não há em Portugal. Vou comprá-lo no Book Depository, a versão mais barata são 11 euros, vou mesmo comprar, mas já andei a ver com o próximo livro dela, que já está a ser adaptado a Hulu, aí para uma série, porque ela só tem três livros. Este que eu vos vou falar é o segundo, foi o único que eu li, barra ouvir, porque eu ouvi em audiobook. Eu tenho ouvido tantos audiobooks este mês que nem vos passa para a cabeça. E eu não quero que vocês vejam só as reviews dos livros super conhecidos, porque senão, e se vocês têm 500 canais do BookTube, 500 bookstagrams, 500 book... como é que se chama? Booktalkers, ou não sei o quê. Tudo a falar do mesmo. E eu também gosto de vos dar a conhecer livros novos, que depois vocês vão gostar e já aconteceu várias vezes. E este é um deles. Outra coisa, tenho que falar nisto. Os vídeos cada vez têm menos visualizações, menos likes, mas eu sei que isso é geral. E depois também tenho pessoas que me veem comentar que viram o vídeo, mas não comentaram nada no vídeo. Façam isso, deixem comentários, deixem um like gostoso, aquelas coisas, pá, porque isso ajuda mesmo, mesmo, mesmo muito o canal. Então, estava a dizer-vos, desde o The Kind Worth Killing, que eu não, epá, não ouvia, não lia um thriller assim. Eu fui, eu ia completamente às escuras, como vou sempre. Não conhecia esta autora. Avisei logo, apá, logo que ela está a ouvi-lo. Está a meio, pelo menos ela estava a gostar. Agora, não sei como é que está, porque eu disse-lhe que tens mesmo que ouvir. E eu não sei onde é que apanhei. Ou foi nos audiobooks e depois fui ver o Goodreads e vi que tinha... Eu nem é tanto ali, aquelas pontuações que eu disse para mim, a me treta. Vou ver as estrelas que as pessoas dão. Americanas, americanas, estrangeiras, o que é que dizem ali? Di algumas 5 estrelas e eu disse, é isto. Meus amigos, só vos digo que eu ouvi este audiobook em 3 dias e ele tem 12 horas, penso eu. Eu ouço num bocadinho, numa velocidade rápida, não muito. Ouvi muito na minha caminhada de domingo, hoje é domingo, também já fiz 9 km, quase 10. Ouvi, terminei o outro que vou falar a seguir e já comecei o novo livro do Michael e já estou a gostar muito. E como fiz duas viagens em Lisboa, ir e vir, quer dizer, também ouvi muito no carro. E quando eu ouço um audiobook no carro, para Lisboa ou para algum lado, é porque estou mesmo viciada. Ah, e também quando vou, esta semana não teve a chover, o tempo que eu levo para começar a fazer uma review. Mas eu tenho que contar-vos estas coisas. Como vou para a box a pé, também dá para ouvir-me um bocadito. Então, eu fui ver a review, fui ver a sinopso agora, para saber o que é que eu vos podia dizer. Porquê? Porque este livro, à semelhança de um que eu adoro, que é a mulher entre nós, não tem nada a ver. Mas vocês não percebem logo o que é que se está a passar. Demora muito tempo, para vocês perceberem. Não é o que está a passar. Demora muito tempo para vocês chegarem ao que é que se passou. Pronto. Como vos disse, não estou a sepalar nada. Vocês começam o livro com uma rapariga que é a Sky. Eu penso que ela tem 30 anos. Sim, 30 anos. 29, 30. Muito gira. Tem dinheiro. Trabalha no mundo dos livros, é editora, qualquer coisa assim. E ela está apaixonada por um gajo que é o Burke. O livro é narrado a três pessoas. A Sky, ela tem um toque, tem um distúrbio obsessivo-compulsivo de fazer assim, conta porque é que tem aquilo, os problemas que já teve. Gosto muito dessas coisas. Boa pessoa, boa rapariga. Então ela está encantada com o Burke, que é mais velho do que ela, é um gajo tudo tesudo. Até fui ver para a voz, se não era o Joe do You, mesmo narrador, mas não é, porque a voz é muito parecida. A voz foi muito bem escolhida. E eu digo-vos sempre, há audiobooks que o importante é a narração. Este aqui que eu estou ouvindo o Mike Gale, é para já é british e é um preto da Jamaica. Então aqui, pronto, tem que ser, tem que ir com calma, diminuiu um bocadinho a velocidade. Então o Burke é um gajo muito desudo, muito giro, que tem 46 anos e está encantado pela Sky. Só que há aqui um, ah, e eles estão muito enamorados e dão-se muito bem e estão de casamento marcado, tudo bem. E depois há uma terceira pessoa que narra. Quem é? A Heather. Quem é a Heather? A esposa do Burke. Mas, como é que eu vos posso explicar isto? A Heather sabe que o Burke namora com a Sky, mas a Sky não sabe que ele é casado. E não vos posso dizer, pá, muito mais do que isso. Em 12 horas vocês vão perceber bem quem é a Sky, bem quem é o Burke. Eu adorei o Burke. Vão perceber bem quem é a Heather. O passado deles os três, se estão ou não ligados. Aliás, o Burke e a Heather eram high school sweethearts, portanto, já eram white trash os dois. Viviam, ele até tinha tido uns problemas de droga. Ela foi uma rapariga muito lutadora na vida dela. Ah, e eles são casados e têm três filhos, não é? Há uma, pá, é o Burke a falar, é espetacular. Ele assim, estou falido e estou fodido. É só dívidas. Uma filha está na universidade, ele a falar sozinho no áudio, não é? A outra, a minha filha, agora foi uma festa de universidade. Caiu, fodeu sete dentes, eu é que tenho que pagar, isto é tudo uma despesa, pá, é espetacular. A maneira que está escrito, o enredo, ou seja, aquilo dá twists, twists, twists. Eu não estava, pá, eu fiquei logo viciada no início. Adorei, eu tenho muita pena de não poder dizer mais do que isto, porque acho que não, eu não quero. Mas dá tanta volta, estou-me a arrepiar. Quando eu me arrepio é porque o livro é bom. Está tão bem feito, é tão viciante, tão viciante, que eu espero, é pá, que ele chegue a Portugal. Porque se ela está a fazer, vai sair uma série de um livro dela, esse vão editar e depois pode ser que, com sorte, que editem este, quem tem acesso a audiobook, ouça, quem tem acesso, pá, a comprá-los noutro sítio, em inglês, compre. Porque acreditem, acreditem que vai ser, para já em termos de thrillers, é o melhor thriller que eu já li este ano. E arrisco, se calhar, a dizer, ah não, o ano passado ia dizer, também tive bons, mas eram policiais. Isto é um thriller, não é um policial. Bom, adorei estes três personagens, adorei, há aqui uma pessoa que é um barra, um vilão, barra vilã, não vos vou dizer, que vai ficar no meu top de bons vilões. São cinco estrelas gordíssimas. Só houve uma coisa que eu não gostei. Não gostei muito do final. E até nem disse nada para a loca, porque ela é me esquisita com os finais. E eu acho que ela não vai gostar do final. Mas eu não disse nada para não lhe estragar o livro. Esperava que o final fosse outra coisa. Mas gostei na mesma. São cinco estrelas gordas na mesma. Portanto, é pá, recomendo-os vivamente Too Good To Be True, porque é um ganda livro. Então, Maybe In Another Life foi o último livro que me faltava ler, ouvir. Da Teller Jenkins Read, o áudio são, não sei, sete horas. É pequeno. Ouvi em poucos dias. E tem aqui uma coisa que, aliás, eu também ia às coisas. Mas depois, não estava a perceber o início. E pensei assim, deixa-me lá ir ao Goodreads, só ver o que é que se está a passar nos comentários das pessoas. Então, isto é a história de uma rapariga. Eu acabei de ouvi-lo há bocado. Já comecei outra. Já não me lembro do nome dela. Acho que é a Ana. É de uma rapariga que é a Ana, que vivia em Nova Iorque. E chega à Califórnia, para ir ter com a melhor amiga barra irmã adotada, que é preta. Cresceram juntas e os pais dela ajudaram a educar a nossa Ana, porque os pais da Ana estão em Inglaterra. E elas são muito amigas. E depois há ali uma high school reunion, um baile, uma coisa qualquer. E está lá um gajo, que era high school sweetheart da nossa Ana, e convida para sair a seguir ao baile. Ou lá, pronto, a seguir. E ela, aqui é que parte da história. Olha, começam duas realidades completamente diferentes. Que não é a minha onda, mas não me fez confusão, porque depois tive que ir para perceber o que é que se estava a passar. Vocês têm duas realidades diferentes. Uma, a nossa Ana sai com o Nathan. Passa a noite com ele, não é? Vai. E na outra, não. Então, o que é que eu vos posso contar, sem se falar muito, um bocadinho de cada realidade. Na realidade, onde a Ana sai com o Nathan, apaixonam-se. Ah, porque eles já tinham tido um grande amor da vida dele, quando andavam no liceu, não é? Voltam a apaixonar-se. E a nossa Ana descobre, ali passado umas semanas, que está grávida, mas não dele. Do gás que ela deixou na Califórnia, que era casada e com filhos. E que ela já tinha posto término a essa relação. Na outra realidade, onde ela não sai com o Nathan, ela tem um grande acidente de carro. Acorda num hospital, não consegue andar. Está toda fodida. Porque uma mulher foi um hit and run, não é? Atropelou e fugiu. E ela aí percebe-se que perdeu um bebê que estava grávida. Não sabia. Dou o mesmo gás lá atrás. E conhece um enfermeiro no hospital, com quem tem ali uma ligação muito especial. Há coisas nas duas histórias que são diferentes, não é? Se ela tivesse ido para aquele lado ou para aquele lado. Mas depois há ali uma história incomum da vida da amiga, que é a mesma, em condições diferentes. Pronto. No final do livro, nas duas realidades e no prólogo, no prólogo ou no epílogo, epílogo, no final. Há lá uma... Há a mesma festa, mas em realidades diferentes. E há lá uma pessoa que fala que existem sempre duas realidades na nossa vida. E mais não sei o quê. Pronto. Isto é um adulto contemporâneo, um romance. Eu vou dar 4 estrelas que não são gordas. Não são gordas. Eu queria mesmo ler porque Taylor Jenkins Reid é das minhas autoras preferidas. Mesmo assim, gostei mais deste do que o Daisy and the Jones. Foi o que eu gostei menos, de longe. Ainda estava a pensar se gostei mais deste ou do Malibu Rising. Mas gostei mais do Malibu Rising, que é o último dela. Deve estar quase aí a sair em Portugal. Portanto, este é um romancezinho. Olha, quem gosta de Colin Hoover, mas em bom, é o mesmo género. Estão a perceber? Não há em português. Acho eu. Tenho quase a certeza. Penso. Mas foi, foi... É um romance. Às vezes uma pessoa também gosta de um romancezinho. Mas, epá, não tem nada a comparar com o livro anterior que eu vos falei. Portanto, pessoal, obrigada por estarem a participar no Chiclet Elite. Estou a terminar este, que está a ser uma divisão para mim, porque cheguei à conclusão, e há bocado falei isso com as minhas migas literárias ali no grupo, pelo menos eu, a Carla Magina, a Isa, temos todas entre 43 e 45. Estamos com essa situação, que é, há livros que já são muito juvenis para nós e que já não nos dizem nada. E isso está a acontecer. É mesmo assim, é um facto, não é? A pessoa já está com uma certa idade. E há alguns livros que estão aí na berra que já não mexem. Mas, pronto, pessoal, obrigada, então, por estarem a participar. E este mês tenho lido mesmo muito e ouvido. E depois no wrap-up mensal, pronto. E continuem a deixar o like e aquelas coisas todas. Ah, e a usar o link da Google, está bem? Tchau!